Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal da Vencer Trader. Eu espero que você esteja muito bem, mas se você não estiver bem, você vai ficar depois que você terminar de assistir esta videoaula. Isso porque eu vou te ensinar detalhadamente com vários exemplos como é que você faz a leitura deste candle aqui, que pode receber nomes diferentes dependendo de onde ele aparece. Eu estou te falando isso, que a gente vai aprender com detalhes, né, com vários exemplos, porque muitas pessoas ensinam aí de forma precipitada. Eles simplesmente chegam e falam, ah, aparecer no meio da tendência continua, travou, reverte, mas eles não montam algo didático para que isso fique claro na cabeça daquela pessoa que está estudando ali. Este é o meu objetivo nesta videoaula aqui, trazer exemplos, explicações para que realmente faça sentido na sua cabeça. Então, como eu estava falando, este candle aqui, ele pode ter nomes diferentes dependendo de onde ele aparece. Por exemplo, este candle aqui, ele pode se chamar martelo e enforcado dependendo de onde ele aparece. Então, aqui ó, se ele aparece em um suporte, esse mesmo candle aqui, né, ou seja, o martelo vendedor ou comprador, ele vai receber o nome de martelo. Se ele aparece aqui na resistência, ele vai receber o nome de enforcado. Já este candle aqui é a mesma coisa. Se ele aparece no suporte, ele vai receber o nome de martelo invertido. Se ele aparece em uma resistência, ele vai receber o nome de estrela cadente. Estas são as diferenças aí de nome. Mas lembre-se, não se apegue a memorizar nomes, a decorar a figurinha. Se atente em entender a lógica por trás de cada candle. É isso que importa, fechou? Então, vamos lá. Lembrando, eu não vou me atentar a ensinar detalhadamente os tipos de SNR. Isso eu explico detalhadamente lá na minha mentoria e eu também, claro, vou trazer aqui no canal aulas que explicam, né, os tipos de SNR, né, como é que você encontra, como é que marca, né, pontos de oferta e demanda, mini-SNR, tudo isso eu vou trazer aqui no canal, fechou? Mas esta aula aqui eu vou focar especificamente em te dar exemplos de como você faz a leitura aqui do martelo. Mas lembre-se, essas linhas aqui que eu tô colocando, elas estão ilustrando as mini-SNR, as SNR, pontos de oferta e demanda. E a gente que opera a psicologia das velas, a gente não se importa tanto o que aconteceu uma hora, 30 minutos, 40, 12 dias atrás. Não, isso aí não importa pra gente. O que importa pra gente é as marcações mais próximas. Quanto mais próxima, melhor. É claro que isso não significa que a gente não se atenta às marcações lá atrás. A gente se atenta, sim, quando não tem referência aqui próximo do preço. Se tiver referência, a gente aproveita os pontos onde aconteceram recentemente, tá bom? Então, vamos lá. Este exemplo aqui, por exemplo, o martelo comprador. Você tá vindo aqui de uma tendência de baixa e esta tendência aqui também, ela não precisa ser aquela tendência grande, enorme, não. A gente que opera a psicologia das velas, a lógica do preço, principalmente aqui em opções binárias, que a gente só precisa ali de uma velinha pra nos dar a nossa vitória, a gente não precisa se preocupar com aquelas macro-tendências, não. Com essas micro-tendências aqui já é o suficiente pra gente fazer a nossa leitura. Então, a micro-tendência aí, de 15 a 10 velas ali já é o suficiente. Então, aqui, você tá vindo de uma tendência. Esta vela aqui, ela dá continuidade dessa força aqui de baixo. Então, ela faz isso aqui. Essa vela fecha, a próxima abre e cai. Quando chega aqui embaixo, ela recebe uma rejeição dos compradores, ela ultrapassa o preço de abertura, reveste, muda de cor e termina como ela está aqui. Eu quero que você anote duas coisas na cabeça, né? Eu quero que você coloque duas coisas na cabeça. O preço, ele não muda de cor à toa e nem muito menos ele rejeita à toa. Se ele rejeitou aqui, é porque ele encontrou um ponto aqui de entrada de comprador. E se ele mudou de cor aqui a partir desse ponto, é porque também aqui atrás existe alguma mini SNR, algum ponto de oferta, de oferta e demanda, existe algum ponto aqui de entrada de comprador. Então, coloca isso na sua cabeça. O preço, ele não muda e nem rejeita à toa, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um ponto de entrada de comprador. E aqui também a gente tem outro ponto de entrada de comprador, pois vendedor parou aqui e foi a partir desse ponto que o comprador começou a entrar também, ó. Por quê? O comprador começou a entrar daqui, ele subiu, 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 subiu. Quando chegou aqui, ele conseguiu ultrapassar o preço de abertura de vendedor, né? Que tinha abrido aqui e fechou lá em cima. Então, aqui a gente tem, ó, um ponto de entrada de comprador. Quando o chiquendo aparecer, o que é que você tem que observar? Você tem que observar duas coisas. Assim que ele estiver faltando cinco segundos ali para aquele chiquendo finalizar, você já tem que olhar aqui na esquerda e observar se tem algum ponto de S&R. Se tiver, você coloca uma linha aqui, ó, né? E se você observar que esse chiquendo rejeita, foi lá embaixo, rejeitou e nos últimos segundos fechou acima dessa linha, você pode dar uma entrada de cal na próxima vela. Ah, mas você colocou uma linha aqui embaixo. Eu coloquei essa linha aqui embaixo porque vai ter momentos que vai acontecer algo parecido com isso. Você vai ter essa velinha verde no meio da tendência aqui, ó, né? Você vai ter a tendência de baixa. Vai aparecer essa velinha, né? E lembra que eu falei que você tem dois pontos aqui? Tem esse ponto de entrada de compra e você também tem esse ponto aqui. Vai ter em algumas situações que o preço, ele vai continuar aqui, ó. Ele vai continuar para baixa. Opa, deixa eu colocar uma cor vermelha. Ele vai continuar aqui para baixa e ele vai travar, ó, na ponta desse pavio. Este último chiquendo aqui, ele vai travar na ponta desse pavio. Quando isso acontece, você já sabe o que é um ponto de entrada de compra. O que vai acontecer? Vai subir o comprador, certo? É por isso que eu coloquei esta linha aqui embaixo para ilustrar isso. Então, é importante você ter esse conhecimento em mente também. Mas vamos se atentar aqui, neste detalhe aqui. Aqui são variações diferentes que podem acontecer aí, tá certo? Então, o preço, ele está cheio de variações. Então, com a única leitura, dependendo do que acontece ali, ele vai dar variação diferente, como eu estou disposto a mostrar aqui para vocês algumas dessas variações. Mas tenha em mente que existem várias, tá certo? Então, aqui está no meio da tendência, tem o ponto de SNR, ele rompe, mas por algum motivo, ele rejeita, 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 volta para cima e fecha acima desse ponto aqui. Nesta situação, você daria uma entrada de cal e este cenário aqui seria um martelo de reversão. Só que vai ter alguns momentos que vai acontecer isso. Este candle aqui, ele não trava em nada, não tem nenhum ponto de entrada de compra aqui, não tem nada. O ponto de entrada de comprador está aqui, ó. E este candle aqui, ele já rompeu o ponto de entrada de comprador, ele já rompeu. E aí, o próximo candle, que no caso é esse aqui, ele continua essa força, ele vai estar lá embaixo. Quando chega aqui, ele toma uma rejeição, sobe e ele trava neste ponto aqui, que você já deve ter em mente, já deve ter marcado lá a sua linha, o seu ponto de SNR. E ele trava, o fechamento desse candle verde, ele trava nesse ponto aqui de SNR que está aqui na esquerda. Quando isto acontece, você dá uma entrada de put na próxima vela, vai descer vendedor. A probabilidade, 90% das vezes, é de descer venda quando este contexto acontece. Então, neste cenário aqui, este martelo, ele vai funcionar como continuação de preço e aqui vai funcionar como reversão. Pegou uma sacada, como depende ali das SNR, do contexto, dos exemplos, e não simplesmente apareceu no meio da tendência e continua. Olha, muitas pessoas em um cenário parecido com isso aqui, iriam tomar um loss e iriam ficar sem entender o porquê. Perceba, existe um conceito na psicologia das velas que a gente chama de nova mínima, nova máxima, preço futuro, existem vários nomes diferentes. Neste cenário aqui, a gente iria falar que este pavio aqui embaixo é uma nova mínima, certo? Aí muitas pessoas iriam fazer o quê? Ah, vou dar um put, porque ele deixou uma nova mínima lá embaixo. E o que ia acontecer? Ia reverter e a pessoa ia tomar um loss. Então, entenda que nova mínima, nova máxima, tem exemplos, vai depender do contexto também. Eu vou te dar um novo insight aqui que vai agregar na sua leitura, entrando nesse detalhe aí de nova mínima, nova máxima. Por exemplo, se você tem um candle que ele trava a ponta do pavio em uma SNR, ele literalmente trava a ponta do pavio na SNR. Vamos supor que esse candle aqui é um candle de venda. Ele trava lá a ponta do pavio na mini SNR. Neste cenário aqui, se ele estiver vindo de uma tendência de baixa, por exemplo, se ele trava a ponta do pavio nessa mini SNR, vai subir o comprador. Neste cenário aqui, ele não vai tentar fechar esse gap, esse espaço aqui, igual a maioria iria pensar. Em qual situação ele iria vir buscar essa nova mínima aqui desse pavio? Nesta situação aqui, onde você tem a tendência, você tem um candle que rompeu a SNR, por algum motivo tomou uma rejeição, deixou a nova mínima lá embaixo e ele demonstrou disposição para romper a mini SNR, deixando um espacinho aqui e deixando o ponto de entrada de compra lá embaixo. Fez sentido isso? Então, neste cenário, sim, ele vai buscar a nova mínima lá embaixo, porque o vendedor teve toda a disposição para ir lá embaixo e só nesse ponto que começou a entrar o comprador. E ele precisa fechar esse gap aqui, certo? Então, na próxima vela, sim, ele vai buscar a nova mínima, ele vai cair aqui. Então, a gente daria um put aqui, seguindo a impulsão, seguindo o fluxo aqui de baixo, seguindo o ponto lá de nova mínima. Então, a gente tem várias leituras aqui. O outro cenário é quando ele vem, ele volta e trava. Olha só, ele trava. O fechamento desse quinto vermelho, ele trava na mini SNR. Neste cenário aqui, você já sabe o que vai acontecer. Vai subir o comprador. Então, pegou a sacada aí? Fez sentido isso? Como vai depender? Então, cara, psicologia das velas é detalhe. É mínimo de detalhes ali e é o que vai te salvar, certo? Então, pegue esse insight aí, pegue esse detalhezinho aí que eu passei para você. Olha só, eu vim aqui para dar exemplo de martelo. Eu já entro em outros assuntos aí, né? Dicas valiosas aí para vocês implementarem aí nas suas leituras. Então, recapitulando. Nesta situação, vai subir o comprador, quando ele trava a ponta do pavio. Nesta situação onde o pavio atravessa o ponto de entrada de compra e ele deixa aqui a disposição de venda, vai descer o vendedor. E neste cenário onde ele desce, rejeita e o fechamento trava no ponto de SNR, vai subir uma vela verde aqui neste cenário. Então, pegue esses detalhezinhos aí para aplicar nas suas leituras e evitar tomar lojas para o bobeiro, tá bom? Então, esses dois exemplos aqui. Ele desceu, rompeu a mini-SNR, ele continuou descendo. Quando chegou aqui, entrou o comprador e travou nessa região aqui. Vai descer o vendedor. Aqui, subiu, fechou acima da SNR, não travou em nada aqui, vai subir o comprador. Já nesse cenário aqui, é exatamente o exemplo aqui que eu dei, né? Os exemplos aqui que eu estava dando, ó. Ele vem, 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 vem e está descendo, ok? Aqui você está vendo um SNR. Você observa que ele foi até lá embaixo e voltou. Ele rejeitou, só que essa rejeição, ela volta para cima da SNR aqui atrás, que é um ponto de entrada de compra. Então, ele trava lá, certo? Então, literalmente, ele precisa travar o fechamento. Neste cenário aqui, vai entrar o comprador. Nesta situação, ele não vai buscar nova mínima lá embaixo, nem muito menos continuar ou algo do tipo. Não, ele vai reverter. Já nesse cenário aqui, olha só como, cara, essa aula aqui está sendo muito valiosa. Eu vou trazer muito mais aulas nessa pegada aí, com dicas assim que realmente valem ouro, e que se realmente você colocar em prática, e procurar no gráfico exemplos disso acontecendo, você vai mandar uma mensagenzinha para o seu cérebro, que a coisa funciona, e vai desenvolver a autoconfiança de você colocar isso em prática, certo? Então, realmente, você precisa buscar exemplos no seu próprio gráfico, você precisa dar entradas para ir ganhando confiança. No início, você vai cometer alguns pequenos errozinhos ali, porque a coisa ainda não está fluida na sua cabeça. Mas eu te garanto, se você entender a lógica por trás do que eu estou querendo passar aqui, você vai se dominar. Então, assim, se você já tem um tempo de estudo na psicologia das velas, cara, essa aula aqui está sendo uma explosão na sua cabeça, realmente está fazendo total sentido. Mas tem pessoas que estão começando agora, tem poucos meses aí, e aí algumas coisas aqui não estão fazendo tanto sentido. Mas, cara, reassiste essa aula mais algumas vezes, realmente, coloque em prática que as coisas vão fluindo, tá certo? Então, vamos lá, para a gente não perder tanto tempo aqui. É porque eu gosto sempre de dar alguns insights a mais, porque isso realmente ajuda muito para quem está começando, até quem está há um bom tempo ainda no mercado, tá certo? Mas ainda não tem resultado. Então, vindo aqui, você está no meio da tendência, o preço deixou a nova mínima, e ele rejeita, e essa rejeição não tem força para voltar aqui para cima da SNR. Nesta situação, o próximo kinder vai cair. Muitas vezes, ele vai até vir aqui, ele vai até ficar verde, vir buscar essa região aqui e cair. Então, é um ponto aqui de confiança a mais que você pode ter para pegar uma entrada aqui. Muitas pessoas, quando estão operando, não querem pegar a entrada de abertura, né? Elas esperam o preço ir na direção contrária para pegar um ponto com mais confiança. Só que, simplesmente, elas pegam em qualquer canto, né? Elas deixam o preço subir, às vezes, pegam lá um ponto lá atrás. Mas, não. Quando você entender todos os tipos de SNR, de mini SNR, tudo isso, você vai sim ter em mente os pontos certos ali que você pode pegar uma entrada, tá bom? Então, aqui, muitas vezes, ele vai lá. Ele vai lá fazer o famoso pullback de pavio, vai lá, toca e já cai, deixando o paviozinho aqui. Nesta situação, ele vai continuar. Nesta situação, ele vai reverter. Vamos para cá agora. É a mesma coisa, é só você entender a lógica. Você está no meio da tendência, você está vendo o kendo lá, é um kendo comprador. Este kendo aqui, ele, por si só, já é muito forte. Por quê? Porque desceu o vendedor, desceu a vela vermelha. Neste ponto aqui, o comprador entrou e ele impulsionou para cima, rompendo uma SNR aqui, deixando nenhuma ou pouca rejeição aqui em cima. Nesta situação aqui, se não tiver nada travando o fechamento desse kendo verde, o próximo kendo vai continuar. Agora, se tiver alguma coisa travando aqui, o fechamento desse kendo verde, o próximo kendo, ele vai cair. Nesta situação aqui, você está no meio da tendência, você tem esse kendo aqui que rompeu a SNR, você já tem isso em mente. De repente, o kendo desce, desce um kendo vermelho, ele fica todo vermelho. Quando chega aqui embaixo, ele recebe uma rejeição de comprador e ele volta para cima da SNR. O fechamento dele, fecha acima, travando nessa SNR, que esse kendo aqui, ele já rompeu. Então, já houve o brecal. O comprador já provou que esse ponto aqui não é tão forte assim. E essa vela é apenas uma vela de descanso, uma vela de retraçamento, uma vela de kubek. Existem vários nomes diferentes que você pode dar para essa situação. Então, neste cenário, a próxima vela vai subir. 90% das vezes, ele vai subir, principalmente, se você já tiver um fluxo de comprador aqui grande. Já nessa situação, se você tiver um ponto de SNR, ou seja, não houve o brecal aqui. Perceba que aqui, a SNR estava aqui. Aqui não, não houve nenhum brecal. Ela trava. Essa vela verde trava no ponto aqui, que está aqui em cima. A sacada está aqui. Este kendo aqui, ele não tem disposição para subir lá em cima, para tentar, ou seja, o comprador, ele nem tem disposição para subir lá em cima, para tentar fazer alguma coisa. Não, ele simplesmente trava, o próximo já cai aqui. Vai lá embaixo, rejeita, e deixa uma nova mínima aqui embaixo, abaixo da mínima anterior deste kendo aqui. Nesta situação, o próximo kendo vai cair, certo? Mas detalhe, olha só, olha esse cenário aqui. Se porventura, tiver uma SNR passando aqui, travando o fechamento deste kendo vermelho, o próximo kendo tem chance de subir, certo? Como também tem chance de descer. Então aqui é uma situação de 50%, onde pode acontecer uma coisa ou pode acontecer outra. Se você tiver uma marcação em cima, e uma marcação aqui travando o fechamento deste kendo vermelho. Agora, se você tem kendo aqui travando o SNR, o próximo nem tenta ir lá em cima, já cai e deixa uma nova mínima, o próximo vai buscar esse ponto lá embaixo, porque é só daqui que está entrando o comprador, tá certo? Então, entende toda a lógica dessas leituras, realmente, tritura esse vídeo, assiste umas duas, três vezes, para realmente se entrar na sua cabeça, fazer sentido. Bom, agora eu vou aqui no gráfico e eu vou procurar exemplos para te mostrar como isso acontece na prática, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos buscar exemplos aqui no próprio gráfico para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, neste martelo investido aqui, por que entrou essa vela verde? Porque esse kendo vermelho aqui, provavelmente o fechamento dele fechou acima de um SNR ou travou. Então, como ele tem um pequeno pavio aqui embaixo, você também marca na ponta desse pavio. Quando você tira, olha lá, ponto de entrada de compra forte aqui, martelo investido, a gente daria uma entrada de carro nessa vela, daria um ir bonito aí. Um detalhe que eu deixei para dar aqui nos exemplos no próprio gráfico é que quanto mais esse pavio aqui penetrar o kendo anterior, melhor, certo? Então perceba que esse pavio aqui penetrou mais de 50% desse kendo vermelho anterior. Então isso aumenta a confiança, certo? Mesma coisa aqui, pavio para cima, por que subir esse kendo verde? Provavelmente porque tem um ponto de entrada de comprador aqui. Como deixou um pavio aqui embaixo, não é o martelo perfeito, certo? Mas a gente pode utilizar a mesma loja, certo? Então você vem aqui e observa se tem um ponto de entrada de compra. E aí você observa, aparentemente aqui tem esse ponto aqui de entrada de compra que é uma mini SNR, tem aqui os gaps, as aberturas de gap que é um tipo de SNR também. Aparentemente aqui ele não travou em nada. Quando isso aqui acontece, quando eu vejo que ele não parou em nenhum ponto de entrada de compra, eu simplesmente descarto, porque lembra que eu falei que o que importa para a gente é o que está aqui recentemente. E se eu vejo que recentemente a 5, a 10, a 15 minutos, até 30 minutos não teve nenhum ponto assim relevante para me utilizar como referência, eu deixo passar a entrada. Eu particularmente não gosto de ficar fazendo isso, eu não gosto, certo? Então se eu olhar para o lado, para a esquerda, não vi referência, eu deixo passar a entrada ou eu tento bolar alguma leitura ali diferente, baseada nos meus conceitos, nas minhas técnicas, que veio a mente, certo? Se não veio, se não teve leitura ali, eu deixo passar. Bom, mesma coisa que, não, não vou utilizar como martelo, parecia um martelo, mas chega no próximo, dá para perceber. Então assim, o martelo, tem uma regrinha aí que você vai encontrar em todos os livros, que tanto martelo, enfocado, estrela cadente, o pavio, ele tem que ser duas vezes o tamanho do corpo, no mínimo. Então tem essa regrinha aí, mas com o tempo, você vai pegando a prática, vai ganhando confiança, você vai ver que a mesma lógica você consegue aplicar em cenários aí diferentes. Aqui ó, martelo, porque desceu essa vela vermelha aqui, que provavelmente tem um ponto de entrada aqui, eu já estou vendo aqui que esse ponto, se eu desenhar aqui, talvez fique mais claro, subiu o comprador, desceu, foi lá, subiu o comprador, travou na região, fechamento dessa vela vermelha, travou na região aqui, por isso que desceu essa vela vermelha, essa vela vermelha deixou a nova mínima lá embaixo, não conseguiu romper essa região, fechar acima, eu sei que aqui já é um ponto de, era um suporte, eu rompeu, agora é resistência, daria entrada de put aqui, porque aqui é o martelo, o meu gatilho, minha vela de comando aí, que está me sinalizando a entrada, aqui mais exemplos, deixa eu ver, aqui ó, martelo investido, coloco uma linha aqui, no fechamento desse kendo, e uma lá na ponta do pavio, por quê? Porque se ela deixa um pequeno pavio assim, algo parecido com isso, se não deixa pavio, é melhor ainda, mas se deixar algum pavio, você tem que colocar no fechamento do kendo, e na ponta do pavio, para você observar de onde está vindo essa resistência, porque se essa ponta do pavio tiver rompido algum SNR, essa vela tem chance de cair, agora, se ele estiver travando na ponta do pavio, a próxima tem chance de subir, se ele estiver travando o fechamento em algum SNR, a próxima também tem chance de subir, é para isso que você faz essas marcações, então aqui ó, tem um ponto forte de comprador, olha só, saiu bastante comprador desse ponto, saiu bastante comprador, ele agrediu forte, demonstrou fraqueza, deixou uma nova máxima aqui, uma máxima aqui em cima, certo? É meu martelo, é uma vela te sinalizando uma entrada de compra, eu entro aqui de calo nessa vela, certo? Deu um imbonito aí, deixa eu buscar mais exemplos aqui, mesma coisa aqui ó, vela forte, perdeu, perdeu força, subiu, 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 perdeu, perdeu força e fechou aonde ó? Abaixo desse número redondo, tá vendo essa linha transparente? Isso é um número redondo, é um tipo de marcação que as próprias corretoras elas marcam, certo? Então ele fechou abaixo, eu vou marcar aqui a linha para você enxergar melhor, ele fechou abaixo, certo? Deixou uma nova máxima lá, uma nova máxima lá, mas a gente tem um ponto forte aqui e não faz sentido, né? Você tem uma vela forte, de repente uma vela fraca, ainda mais um martelo que é nossa vela sinalizando a entrada e fechando abaixo de um SNR que é esse número redondo, ele subiu lá para fechar esse pequeno gap aqui e depois desceu, eu daria uma entrada de put nessa vela aí e melhor se você tirar zoom, olha lá, olha lá, ele travando, travando no pavio, pavio, pavio do 2G aqui também, né? Rompeu, olha lá, tem um ponto aqui de mini SNR também, tem pontos aqui, detalhes, mini SNR, existe vários tipos, eu ensino com mais detalhes na minha mentoria, mas é claro, eu vou trazer aqui, não dei correio aí, né? do tempo, eu vou trazer aqui vídeos relacionados a isso aqui no canal, certo? Então aqui era a entrada de put tranquila aí, deixa eu ver aqui mais exemplos, posso utilizar isso aqui também, se subiu vela verde, é certeza que essa vela travou em algum ponto, certo? É certeza, o ponto, ele pode estar recente ou ele pode estar lá atrás, certo? Se tiver recente, melhor ainda, se eu tirar o zoom assim e eu não ver nada aqui, cara, eu não perco tempo voltando aqui não, eu não gosto de fazer isso, eu simplesmente descarto e parto para outro, certo? Percebo que aqui não teve recentemente, eu vi um ponto de entrada, mas não houve travamento, não houve nada, então simplesmente eu não faria nada aqui, mas é certo, que se subiu a vela verde, é porque aqui é um ponto de comprador, o preço não muda de coator, a gente já pode utilizar esse ponto aqui no presente, no futuro, certo? Mais exemplo aqui, vamos lá, porque essa vela aqui, ela continuou, essa verde aqui continuou, o primeiro ponto, porque a vela terminou acima desse ponto de entrada de venda, certo? E ela abriu em gap, ela abriu em gap de baixa e esse gap foi acima desse ponto aqui, ou seja, acima do ponto de compra, foi aqui acima, então sim, aqui vai entrar comprador, eu ensino também detalhadamente as leituras de gap, existem inúmeros exemplos de leitura de gap, quando ele abre em cima da resistência, quando o gap abre acima de um ponto e vice-versa, existem vários exemplos aí para você entender os gaps que acontece direto, gap em opções binárias acontece direto, então é importante você também dominar as leituras do gap, então aqui a gente tem um martelo, ele não está travando em nada recente aqui, não tem nada travando recentemente, ele rompeu esse ponto de entrada de vendedor que estava aqui, ele rompeu essa vela, deixou uma nova máxima, não tem nada travando, o próximo eu daria um call, eu daria uma entrada de call aqui, só que ele abriu em gap, se esse gap ele tivesse abrido aqui embaixo, isso é só um detalhezinho que eu vou dar, se essa vela tivesse abrido aqui embaixo, ela iria terminar vermelha, como ela abriu acima, eu realmente ficaria com a entrada de call aqui e ela terminou ver, certo? Agora se ela tivesse abrido abaixo, era uma entrada de put aqui, certo? Então aí estão os exemplos, né, de como você pode utilizar o martelo, lembrando, pega aquele exemplo, né, que eu dei, tira um print e vai procurar todos os exemplos aí que você puder, né, vai e volta no gráfico, vai marcando, vai tirando print, vai entendendo para realmente isso começar a fazer sentido na sua cabeça, e quando isso aqui aparece no ao vivo, você já tem a sacada, né, o seu cérebro já tem isso armazenado, já está bem fixado na sua cabeça, certo? Então realmente pega, pratica esse exercício, de voltar o gráfico e realmente procurar os exemplos, show? Então é isso, se você gostou dessa aula, deixa sua curtida, se você é novo, se inscreve, inscreve-se aqui no canal, deixa seu comentário, segue a gente lá no Instagram, porque vê muita coisa boa aí, tá bom? Tamo junto, falou e é nóis! Tchau! 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 Tchau!